...os mais completos locutores do país, já narrou nada mais, nada menos que o maior Rodeio da América Latina Barretos, já narrou o Jaguariura, da Mineiras, da Manutai, com a cenoclastia do Diego Lucas, recebeu, é Oliveira! Amém! São as aulas da Gerais, cada um grito da galera, me voltei! Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso Rodeio, que bom que vocês estão aqui para prestigiar uma festa toda com carinho para vocês Com muito amor e com muito carinho, hoje é vinho, toda a comissão organizadora no meio de esforços para que essa festa acontecesse E da maneira mais correta, de trocar os abertos, para que toda a família pudesse vir e prestigiar o evento do Chagado Romero Que a partir de hoje nós possamos conhecer pessoas, pessoas como vocês, pessoas maravilhosas Que a partir de hoje nós possamos ter amigos, aonde foi muito tempo que a gente não se via Que bom que vocês estão aqui, e que todos sejam bem-vindos a nossa festa Chagado Romero A partir de agora, vamos começar São Sebastião 2019 e boa noite, Cabo Grito da Galera! Boa noite São Sebastião! Que bom que vocês vieram, a partir de agora eu quero convidar no centro da pista Neste momento eu convido a partir de agora, a sessão de comunicação geral, eu convido meu amigo João Rafael da pista Quero convidar o presidente da festa, desde o momento de São Sebastião, convido o presidente de São Sebastião Eu peço o poder dos amigos, meu amigo Jefferson e Tainá! Chega pra cá o Jeffinho, também é Tainá! Nossos grandes parceiros, essas pessoas que não me viram esforços para que essa festa acontecesse Que bom que existem pessoas como eu sei, Jardiminho, Tainá! Ele fica sozinho até o tamanho desse Patrícia, viu? Coitou de dinheiro mesmo, né? Muito bom! Obrigado, viu, São Sebastião! Que Deus abençoe o nosso trabalho, a nossa noite de quinta-feira Ao lado do Jardiminho, nós temos o vice-presidente, nosso parceiro Adelson, também uma pessoa maravilhosa Convido o centro da pista com esse presidente Adelson! Chega pra cá! Obrigado Adelson! Que Deus abençoe o canal de vocês, para que vocês possam sempre estar fazendo bem, sem saber a quem Eles que não mediram esforços, gente, fazendo a festa de portões abertos Não, medindo os lucros em si, para que o povo da cidade, o povo do país, possa ouvir e prestigiar essa festa Parabéns, Jardiminho! Parabéns, Tainá! Toda a equipe do Adelson também! Justamente, eu quero convidar, o engenheiro da festa em Rio de Janeiro, em São João! Chega pra Cabeira! Seja bem-vindo, engenheiro em Rio de Janeiro! Que engenheiro! Obrigado, meu parceiro Adelson! Chega pra cá! Quero convidar, apresentando a Prefeitura Municipal, o secretário de Administração, Carmo Zenoni, na pista! Obrigado Adelson! Mais um jovem, mais um menino que vem ali, buscando o seu espaço Trazendo, alegria para todos, representando a Prefeitura Municipal Secretário de Administração, Carmo Zenoni, seja bem-vindo! Vamos fazer uma fila assim, reta aqui, olha! Pessoal aqui! Quero convidar, secretária de Turismo, Rafaela! Chega pra cá, Rafaela! Amanhã chega Rafaela pra cá, tá certo? Quero convidar, do centro da pista, com a artista agora! Espegadores presentes, Adilson, da vó na pista! O Adilson está por aí também! Chega pra cá, Adilson! Obrigado Adilson! Eu toquei o desafio, esse pessoal que é muito importante! O Adilson está por aí também! Chega pra cá, Adilson! Atenção, atenção, atenção Edson! Atenção, atenção Edson! Que trabalha com a Adilson, pegar com a gente as cordas, para que nós possamos liberar as porteiras dos brejos! Tá lá no barracão, tá certo Edson? Quero convidar, vereador Adilson Certeu! Tá por aí, representando a Câmara Municipal! Vereador Adilson, olha só! Já vem cá, com a menina no braço aqui, o homem é mau hein! Olha só, vai dar trabalho! Convido, meu amigo Silvio da pista, vereador Silvio! A presente, vereador Silvio, seja bem-vindo! Todo o ponto de vista está ativo no centro da pista, obrigado Silvio! Seja bem-vindo, nossa bonita, vai! Convido, Luciano, meu povo, você também chega em pau! Luciano! Grande Luciano da bolacha, chega pra cá também, nosso vereador Luciano da bolacha! Obrigado Luciano! A senhora é nova, seja bem-vindo, Luciano! Julio César também! Representando a Câmara Municipal, vereador! Obrigado Julio César, a senhora de bombas a ele! Todos os grandes parceiros, todos os grandes amigos aqui presentes no centro da pista! Convido, o veterinário responsável pelo evento, Luiz Carlos da pista! O doutor dos animais, 100% bons tratos aos animais! Obrigado doutor! Deus abençoe seu trabalho! Mas aí, um grande homem que faz o bem, que traz os animais 100% bons tratos, sendo que, por exemplo, a parte da agropecuária, toda a parte da administrativa do Rio, em prontos torpeiros, em prontos competidores! Convido, secretário de esporte, Luciano! Que me apresenta o secretário de esporte, chefe do gabinete, o Leonel Jair! que me apresenta o ritmo, que me apresenta o seu trabalho! Claro, Jair, obrigado Jair! Um abraço a nossa prefeita, Lajai! depende do município de estado aí também, representando o餐 sapiens de Mila Gerais nessa terra querida, representando a Rádio Orta Verde, FM... O que é isso com a costura? O que é isso com o Marcelo, gálido? A partir de agora, os creches empresários do rodeio brasileiro, eles investem verdadeiras fortunas em animais de rodeio para proporcionar um espetáculo chamado rodeio. Contínuo, os caras que tem que ter o respeito de todos nós, que tem que ter o carinho de todos nós, porque são eles que trazem os animais 100% mostrados. Contínuo, da cidade de Sapuca e Miri, com a empresa tradicional do rodeio brasileiro, companhia de rodeio de os filhos de mãos, na Vista Comissão Pompeu! Contínuo, da cidade de Sapuca e Miri, com a empresa tradicional do rodeio brasileiro, companhia de rodeio de os irmãos do Maurício Púbio, Julinho Púbio, Marcelo Púbio, família Púbio da pista! Contínuo, da cidade de Sapuca e Miri, com a empresa tradicional do rodeio brasileiro, vamos prender o chão, vamos prender o chão, vamos prender o chão do Brasil! Aí chegando em Jomínio, chegando também aí, vamos pensar aí, chegando, a gente chegando em Jomínio Púbio, chega no Jomínio Púbio, parabéns, sim! Marca cinquenta do metal da cidade de Brazão, por isso na pista também! Tem a vida da garrafinha, ela vem até! Beijo a ser do Gordal! Obrigado, Gordal! Dá pra um grande apresentando a marca cinquenta do metal. Contiro, tem o Flamengo de Romeu Porto, também na pista com o Patrinho de Romeu Porto! Tem o Flamengo de Romeu Porto! Da cidade de Sapuca e Mirim, chega o meu amigo Neyão, e também o meu empresário do governo Brasileiro! Presidente, vice-presidente da associação do bairro São Sebastião, recorrendo a minha amiga Andréa e também Josi! Chega aí na pista, está convidado também a presidente da associação do bairro São Sebastião, Andréa e também Josi! Cadê? Chega pra cá as duas pessoas maravilhosas que estão chegando pra aí. Presidente, presidente da associação do bairro São Sebastião, são elas que trazem, todos os problemas passam por elas e elas tentam resolver da melhor forma possível. Com muito amor e com muito carinho, obrigado mesmo! Em nome de todo o bairro São Sebastião e toda a população de aqui fora, de pessoas que adoram o rodeio. A partir de agora com vocês, um dos melhores comentaristas da atualidade, eu tenho o prazer de trabalhar com este menino, eu venho acompanhando ele pelas redes sociais, um crescimento incrível, a hora das pessoas que trabalham certo e que o profissionalismo tem, sim, o seu lugar de respeito no meio dos grandes profissionais. Parabéns pela sua atitude, parabéns pelo seu trabalho, parabéns acima de tudo pelo seu profissionalismo. Meu grande parceiro e companheiro de trabalho, a partir de hoje nós vamos estar juntos pela primeira vez, eu acho. Meu parceiro Breno Almeida, que Deus abençoe que seu trabalho seja bem vindo e que a partir de hoje nós possamos proporcionar a esse público maravilhoso um rodeio de qualidade com vocês, Breno Almeida, boa noite! Boa noite, meu, amém, obrigado pelas palavras. Boa noite, senhoras e senhores. A partir de agora temos 32 combates que a tarefa. A partir de agora, recebam os gladiadores da noite. recebam de extrema Minas Gerais, vem Cristiano Marques. Leodora Minas Gerais manda Daniel Souza Vogueira. Irativa Bahia vem o competidor Maciel de Santana. Primeiro de Itapeva Minas Gerais vem Bruno Góes. São Beto do Sapucaí, São Paulo, vem Alexandre Sobrinho. São Beto do Sapucaí vem o competidor Romário José Ferreira. Paraíso Autores Minas Gerais manda Juliano Luiz Gonçalves. Correguido com Jesus, Minas Gerais vem Thiago Carboso Soares. Paulista de Campos do Jordão, recebendo o Guilherme Bandeiro. São Beto do São Paulo vem Everton Ferreira Santos. Campos do Jordão São Paulo vem Carlos da Costa Môncio. Paraíso Autores Minas Gerais vem Alisson Gabriel Oliveira. De Cristo Costa Minas Gerais vem Raimundo Cabral. Gonçalves Prata da Casa vem o competidor Romário Sérgio do Santos. Gonçalves Minas Gerais, outro Prata da Casa vem Cacuqueira de Alonso. Mineiro de Conceição dos Olhos recebam Jefferson Ferreira primeiro. Gonçalves Minas Gerais, outro Prata da Casa recebendo da área Sebastião Rosa. Paulista de Santo Antônio do Pinhal, recebendo o Estrela do Leite. Campos do Jordão São Paulo vem o competidor Caciu Alex Bezerra. Sampo Caís e Minas Gerais vem o competidor Erequivali. Campos do Jordão São Paulo vem Bruno Barbosa Godói. Campos do Jordão São Paulo vem Jair Fernando. Santo Antônio do Pinhal São Paulo vem Igor Felipe Silva. Paraisópolis Minas Gerais vem José Augusto Gonçalves. Paraisópolis Minas Gerais vem Ciclo Europe. São Pedro do Sapucaí vem Daniel Aparecido do Santos. Paulista de São Pedro do Sapucaí vem Daniel Aparecido do Santos. São Pedro do Sapucaí vem o competidor experiente e competidor Joaquim Camilo do Santos. São Pedro do Sapucaí recebam Matias Donato do Santos. Campos do Jordão São Paulo recebam Ezer Tão Felipe Lousada. Campos do Jordão São Paulo vem Fabrício Freitas. Fechando a lista de competidores da noite de hoje. Mercado Rio Mineiro de Sapucaí-Mini. Recebamos o competidor David de Lucas Silva. Oi, sou Sebastião e estão apresentados os 32 competidores da noite de hoje. Os 32 gradeadores que vem pra disputa. Aí quem deles obter o maior aproveitamento de seus animais garantindo a vaga aí a gente se encontra na noite de domingo Onde a gente vai conhecer o campeão aí no primeiro São Sebastião Feste rodando os amigos no ano de 2019 Senhores competidores, esse igual de respeito, umido pelas mãos, recebam o São Sebastião um cordial, boa noite Eu sou Sebastião, agora eu chamo esses caras, sempre com o lema uma vida pela outra Escuta o mando do boiadeiro, convido o salva-vidas cobradado Na cidade de Paraisópolis, Vila Zelens recebeu o Mufeiter, Rony Faria Milene de Sapucaimiri, recebeu o Mufeiter, Renatinho Quero convidar na pista, esses dois companheiros de microfone que vai levar junto com o cordão as emoções do São Sebastião Convido o mineiro da cidade de São José Um dos mais experientes recrutores do Vale do Paraíba O cara que eu tenho um carinho enorme, da cidade de São José dos Campos recebeu o locutor Andorinha Agora o senhor Sebastião apresenta esses dois caras Eles que são a autoridade máxima do rodeio Um, juiz de pista mineiro de Conceição do Zorro Credenciado pela Confederação Nacional de Rodeio Já julgou mais de um milhão em prêmio no rodeio brasileiro Em segunda pista, o juiz de pista João Carlos Alves Mineiro de Sapucaimiri, ele que é o cara do rodeio Responsável pelo alinamento do torneio Piscar de frente, juiz de frente da cidade de Sapucaimiri Recebou o André Meloncio Três, São Sebastião, estão apresentados ao excelente time de profissionais da noite de quinta-feira Agora conduzindo o nosso momento de falar com Deus O momento de fé, o momento de levar o pensamento ao Pai Celestial Na voz da encante de Theo Oliveira Bem, senhoras e senhores, amantes do rodeio brasileiro É neste momento que nós, todos unidos Em prol de uma sua missão chamada fé Nós vamos levar o pensamento às alturas E falar com Ele O Criador do céu e da terra O Dono do mundo O Dono do universo Ele que lapidou todas as maravilhas do mundo E trouxe cores E trouxe novas Que trouxe principalmente o dom da vida para cada um de nós Para que nós possamos seguir o caminho do bem E alcança o caminho do mal Seja você o próprio dono do seu destino Para que nós possamos, a partir de agora Conhecer Renas que vêm Para aprientar o nosso rodeio E neste momento, eu gostaria de convidar As queridinhas que vêm Do centro da pista Eu quero convidar Eu quero convidar Ela A segunda princesinha do nosso rodeio A Lavinia Cadê a Lavinia? Está por aí? Chega para cá, Lavinia A Lavinia Que foi escolhida A nossa Segunda princesa A princesinha Lavinia Uma grande salva de palmas A Lavinia E neste momento eu convido A primeira princesa A Laura A Laura está junto para a Lavinia? Boa salva de palmas a Laura E também A Lorena A Lorena e a Lavinia Estão por ali Convido Quem está ali? É a A Lavinia E a Naube Convido A partir de agora então A Matrinha Mirim Lorena No centro da pista A Lorena Que vem A partir de agora Quem é a Lorena agora? Pode chegar a Lorena Que vem com a imagem De Nossa Senhora de Aparecida Boa salva de palmas a Laura Nossa Senhora de Aparecida Que vem Nas mãos dessa bela menina Que é o futuro da nossa cidade O futuro do nosso bairro O futuro da nossa nação Convido A Ana Vitória Com a imagem de São Sebastião São Sebastião do Roteiro Nosso soldado guerreiro E neste momento Nós gostaríamos de pedir a proteção A cada um de nós Ó Senhora de Aparecida Mãe Patroeira de Aparecida do Norte Hoje Ubitamente nós pedimos A sua proteção Guardar Conheir Como coisa e propriedade Nós Porque neste momento Vem passando as meninas Que vem Para apresentar a nossa festa E neste momento Eu gostaria de convidar também Elas que foram eleitas agora a pouco As nossas moças Que vão participar junto com a gente Segunda princesa Eu convido A nossa rainha do Roteiro A nossa rainha do Roteiro A nossa rainha do Roteiro Para que você possa sempre estar com sorriso no rosto Sempre estar comprido nos olhos Para que nós possamos sempre acreditar na palavra E acima de tudo nas pessoas que aqui estão Deus abençoe Pessoas gostosas Pessoas maravilhosas Onde nós estamos É neste momento Que nós estamos aqui A madrinha dos peões Vamos convidar ela aqui A madrinha dos peões A Bruninha Está por aí Chega para cá Uma salva de palmas A Bruna Uma salva de palmas A partir de agora sim Nós vamos para o momento de fé e oração Porque neste momento Acompanha comigo o DJ Lucas Mais ou menos assim Ó Senhora Aparecida De Aparecida do Norte O que és a mãe Intercessora Rainha De todos os competidores Senhora que proteja os nossos animais Que abençoe os nossos competidores Que coloque luz no caminho das pessoas Que vivem no mundo na escuridão Que abençoe os nossos trofeitos Para que os seus animais possam estar sadios E que cada um de nós possamos voltar para casa Sãos e salvos Que abençoe os nossos juízes Para que eles sejam justos em suas notas Que abençoe os nossos salvavidas Para que eles possam tirar o competidor Na frente de um animal Se porventura vier a acontecer Hoje nós pedimos a sua proteção E como prova da minha devoção Hoje eu custo o meu coração Os meus ouvidos A minha voz Tudo que sou eu me ofereço E me entrego todinho a ti Guardai-me Guardiei-me Fazei com que todos aqui estão Procure o caminho da fé O caminho da Uriana Senhora Aparecida de Aparecida do Norte Fazei com que nós procuremos Consolar o que ser consolado Amar do que ser amado Pois é dando o que se recebe E é perdoando o que se é perdoado E tudo aquilo de bom Que acontecer dentro dessa arena Nós entregaremos a ti, ó Mãe De Aparecida do Norte Entregaremos a ti, ó São Sebastião do Norte Entregaremos a ti, ó Senhor Jesus E acima de tudo Entregaremos a ti, ó grande arquiteto Criador do céu e da terra Deus Entregaremos a ti Uma grande salva de paz E nesse momento O pessoal do Focos Vem em cima Estou lá na mão alto Pra avisar Que São Sebastião vai começar Estou nos Focos Lá no fundo Pra nós começarmos o seu rodeio Deixa a parte dos competidores Enfia Enfia O verso Passa Estou Vem em cima Tá ligando Pode soltar Hein Bora lá E Isso A Vem em baixo A Vem em baixo Vem em baixo Vem em baixo De Vem em baixo As Aplausos Aplausos A partir de agora vai começar São Sebastião Aplausos 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 Olha o voto. 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 Com certeza. Olha o voto.